Vocês estão loucos? Um círculo de areia não detém aquele monstro! Eu vou fugir para me salvar! Não! Não corra! Ursos do mar detestam isso! Obrigado pela dica. Ajuda um moca pengando para casa. Não! Eles detestam mais quem capenga do que quem corre! Não! Então acho que eu vou... Eu devia ter avisado para não engatinhar! O que foi que eu fiz desta vez? Eu sei lá! Eu acho que ele não foi com a sua cara! Por que não finge ser outra pessoa? Toma! Faça um círculo! Tá bom! Apenas... Foi em formato oval! Tem que ser um círculo perfeito! Chega pra lá que está indo! Ai...